Hoje é dia 17 de Abril de 2024 e eu acabei de receber, pelo menos de ver, a capa do meu livro e principalmente como irá ficar também a parte de dentro de toda a história, ou seja, toda a estrutura do livro dentro de tu mesmo. Eu estou simplesmente chocada porque é, digamos, uma capa que não só gira, mas é totalmente diferente daquilo que muito provavelmente eu me imaginava. E acho que é isso que a Cordel de Prata, que é a editora que eu estou a lançar o meu livro, está conseguindo literalmente fazer. É muito bom poder ter acesso a uma editora que não só acolhe vários autores nacionais, mas também tem a possibilidade de ver o potencial das obras desses novos autores que estão vindo para o mundo dos livros, do literário e gostei mesmo. Ter a possibilidade de trazer isso é algo maravilhoso. E sinceramente, eu não esperava que a capa pudesse ficar mesmo muito boa. Acho que a considero como sendo a capa com a minha cara e agora saber que há a possibilidade de eu ter acesso a uma apresentação, a uma espécie de sessão de autógrafos na Feira do Livro de Lisboa é ainda mais grande. É simplesmente poder lançar o meu livro num grande evento como é o Feira do Livro de Lisboa, que tem muita gente e muitas tantas, seja de várias editoras de Portugal principalmente. Poder ver isso, o meu livro sendo lançado num evento tão grande e ter a possibilidade de assinar o meu livro é algo que inacreditável. Eu até agora, até aos dias, e já passou vários meses que enviei o meu manuscrito para a editora, é inacreditável que eu tenha essa possibilidade de ver daqui a pecado o meu livro nas bancas a sair impresso. Principalmente ser, digamos, numa gestante de uma editora que eu sinceramente amo e estou cada vez mais a gostar mesmo. Então, é de certeza um sonho tornado realidade. E se eu dissesse à minha pessoa de 2008, eu não ia acreditar. Eu não ia acreditar que depois, passados tantos anos, eu ia conseguir me apaixonar por algo como a leitura, por algo como escrever e poder partilhar a minha escrita, a minha forma de escrever os meus pensamentos através de um livro como este. Sinceramente, não posso estar mais entusiasmada de ver o meu livro nas minhas mãos e isso está mesmo muito, muito, muito perto de se tornar realidade. Tenho aqui a capa do livro que eu acabei de receber. É, literalmente, a capa mais maravilhosa que eu vi. Não consigo tirar e ir para outra aba sem estar sempre a ver aqui a minha capa, literalmente, perfeito. E eu, sinceramente, não vejo a hora de ter o meu livro nas mãos. Por isso, esta é a capa que mais amo atualmente. Não só por ser uma história escrita por mim, mas por saber que a minha história está quase a ir para o mundo. Isso é maravilhoso. E digamos que não só está quase a ter o meu livro nas minhas mãos, também temos a possibilidade de depois ter, que se pode levar para todo o lado através de um aparelho e acho que isso também é maravilhoso. Então, é, digamos, algo que estou ansioso. Tempo avance só para ter a possibilidade de ter o livro nas mãos. Então, temos a possibilidade não só de ler, de ter o livro físico nas nossas mãos, mas também temos a possibilidade de ler através do e-book, que também vai estar disponível, por isso é que estou mesmo muito entusiasmada de, pelo menos, vos dar isso de presente e, pelo menos, ter a possibilidade de vos dar algo que eu idealizei, que eu escrevi e de vocês terem, pelo menos, assim, uma forma totalmente diferente de ver uma história, de ver eu ter essa possibilidade de vos partilhar uma história. Por isso, eu espero que depois, quem esteja aí desse lado, e estiver em dúvida se compre o livro ou não, tem a possibilidade sempre, do ponto de vista, e ter a possibilidade de receber uma história que foi escrita de coração, que foi partilhada, de uma forma que nem imaginava que seria possível. Por isso, eu espero que vocês gostem da história. Pelo menos, ter essa possibilidade de falarem-nos com os outros e ter a possibilidade de falarem comigo, através daquilo que acham ser melhor, eu, sendo a autora, desde de ter uma opinião, um feedback desse lado, acho que é muito entusiasmada de ver o meu livro nas vossas mãos. Hoje é dia 10 de Maio e hoje eu acabei de receber uma notificação a dizer que está um exemplar do meu livro à minha espera, no ponto CTT aqui da minha aldeia. Então, eu já me vesti, tomei banho, porque eu vou realmente os pescar esta tarde e vocês vão vir comigo. E hoje já é uma e meia da tarde e falta, digamos, meia hora para lá o ponto de CTT abrir aqui na minha aldeia. E, sinceramente, estou mesmo muito, muito ansiosa, estamos nervosa, estou a tremer porque é realmente um sonho tornar de realidade da cor eu vou realmente ter um exemplar físico do meu livro à minha frente, na minha mão. E isso, digamos, é algo que deixa mesmo muito nervosa porque estou a ver algo que é meu que está sendo atrapalhado e sendo lançado que estou a ver e vai ser lançado na minha mão então estou mesmo muito entusiasmada. Já tenho aqui ticamos as referências e tudo para irem lá e vocês vão vir comigo à minha aldeia a buscar essa encomenda e eu vou reagir e abrir essa encomenda com vocês aqui neste pequeno vlog que eu espero, sinceramente, que seja mesmo maravilhoso e que esteja mesmo magnífico que acho que é algo que também o autor espera sempre é que o trabalho seja magnífico não só aquilo que a gente descreveu mas também o trabalho feito pela editora por isso estou mesmo muito entusiasmada por isso, fiquem aí desse lado. Bem, estou saindo agora de casa para ir pescar e de certeza que eu vou estar mesmo muito entusiasmada por isso, vemos daqui a pouco. eu acho que vocês estão a ver e acabo de ir pescar a encomenda e aí O que é isso? Eu estou a acreditar Eu nunca pensei que ficasse assim tão giro Tão maravilhoso Ainda estou sem reação Literalmente sem reação de ver Realmente aqui algo que eu dediquei tanto tempo assim Depois ainda vinha com este cartãozinho Da equipa da Cordel Prato Sério Está tão lindo, tão lindo Pelo menos anos e anos que eu guardei este projeto na cavete Para agora poder estar aqui nas minhas mãos Em formato de livros Digamos a coisa mais gira Não só a capa mas também Que todos por nós estão muito lindos Saber que publiquei uma história Que eu pelo menos dediquei um bocadinho mais de um ano A esta história agora ver em livro É surreal É algo que eu espero que vocês todos gostem Porque é algo mesmo que aquece o coração Que eu estou a partilhar com todos vocês É digamos uma grande conquista na minha vida Isto de certeza é o maior feito da minha vida Sinceramente eu espero que com este livro Digamos já foi uma porta aberta para eu conseguir conquistar muito E agora ter a possibilidade de poder conquistar Se calhar muito mais Muitas portas E de jeito onde se as madras Para aproveitar Todo o que o universo tem para me dar Porque acho que isto Publicar um livro é um passo Já muito grande para conseguir Sinceramente é um passo gigante Sinceramente isto não é para toda a gente E acho que toda a gente não vai sentir Realmente aquilo que eu sinto Surreal É literalmente É isso a única coisa que eu possa dizer É surreal E digamos que aqui o meu livro vai ser agora lançado A partir do dia 29 de maio O dia oficial em que todos vocês vão poder comprar o meu livro E é claro que este vídeo vai sair assim um bocadinho depois Porque eu espero depois trazer assim mais informações Porque acho que não é todos que consigam conquistar algo assim fabuloso como é um livro E eu espero que vocês gostem deste livro Olá a todos aqui neste vídeo E vocês já virem aí algumas imagens dos meus vlogs Em referente à publicação do meu livro E sim eu publiquei o meu livro E hoje é dia 28 de maio O meu livro vai ser lançado amanhã Dia 29 de maio Que mais vale a pena E agora vou-vos falar assim um bocadinho Toda a minha experiência referente à publicação Como foi tudo E vou-vos falar aqui um bocadinho Sobre as minhas experiências Acho que vai ser algo assim um bocadinho Muito bom de ser partilhado aqui neste vídeo Começou realmente em Setembro de 2023 E eu por acaso senti este desejo de publicar o livro Mas ainda estava naquele momento da minha vida Em que não senti que muito provavelmente Que muito provavelmente não ia Provavelmente esse era um sonho que não ia ser realizado assim tão rápido Eu pelo menos pensava assim Que muito provavelmente era um sonho Que aquele era um sonho que devia ser realizado já tão rápido Eu achava que ia levar assim Ano para ser lançado E eu tive por acaso Principalmente ter um impulso De em Setembro Ter esse impulso de enviar o meu manuscrito para as editoras E eu neste em Setembro do ano passado Eu decidi realmente ir à internet e pesquisar algumas editoras Eu já tinha pelo menos a noção de algumas Que seria perfeito de publicar o meu livro E então uma das coisas que eu fiz Foi procurar mais editoras Principalmente ver qual é o trabalho de cada uma Porque eu acho importante Não só para mim Mas acho que também é uma dica muito boa para vocês Estão aí desse lado Que é tentarem procurar uma editora Que possa fazer sentido Para vocês lançarem o vosso trabalho Porque algumas editoras podem ser Podem ter a noção de ter mais experiência Com um determinado género Do que e provavelmente outras Que terem mais experiência publicada de género Ou seja, cada editor tinha um género Que por acaso trabalhou Que gosta de trabalhar É um género que por acaso já tem uma experiência assim Muito grande E não propriamente o conhecimento Ou seja, com o reconhecimento que os leitores tinham Porque os leitores começam a ler os livros Têm mais conhecimento de um determinado tipo de editora Por causa dos livros que vão obtendo Então eu decidi pôr essa coisa de lado Realmente perceber qual é o trabalho as editoras fazem Então foi mais ou menos isso que eu fiz em setembro Eu encontrei um site Eu até posso deixar aqui na tela para vocês Algumas imagens desse site Que é sobre o site Cordel de Prato Foi uma das editoras que eu encontrei Que eu pesquisei o trabalho e a custei mesmo muito E por acaso tive a sorte de ser uma editora que aceitou trabalhar comigo Foi a primeira editora que eu enviei o meu manuscrito E foi logo a primeira editora a dizer um sim Que queria publicar o meu livro Eu tive essa sorte de ser logo a primeira Contar de ser logo o primeiro Porque eu também acho que isso também valeu muito a causa da pesquisa Qual seria melhor para mim e qual seria melhor para eu publicar o meu livro E acho que isso também valeu muito Por isso quem deste lado quiser publicar um livro Acho que isso também é muito bom ter essa pesquisa Que valeu imenso para mim E eu como não tinha pelo menos aquela coisa de publicar já Eu pelo menos fui só para ter essa experiência Mesmo uma experiência muito uma abertura Ou seja foi logo a primeira porta que eu bati E que eles me aceitaram E então eu decidi publicar o meu livro com eles Então a minha experiência foi mesmo muito positiva Logo no primeiro contato Eu já vi vários testemunhas a dizer que a Cordel de Prato não era mas Eu acho que há casos e casos E acho que se eles quiseram publicar o meu livro E se eles quiseram trabalhar comigo e publicar aquilo que realmente eu tinha Eu acho que isso já vale a pena Mas acho que até agora Até os dias de hoje até o 28 de Maio Eles estão a fazer tudo direitinho Para me dizer eles fizeram E acho que estou mesmo Estou mesmo muito feliz com o trabalho que eles fizeram Já comigo até os dias de hoje Estou mesmo contente por eles estarem A aceitar o meu trabalho nas partilheiras deles Trabalharem comigo E acho que isso foi a porta que eu precisava Para conseguir ter o meu sonho conquistado A minha marca neste mundo literário Que isto já vai valer a pena É claro que eu estando a colocar o meu livro E estando já nas partilheiras Já é um sonho tornado na realidade Já nas partilheiras Porque eu sei que talvez Eu assim já consiga partilhar e marcar a vida de alguém Esse é o grande motivo Que me fez realmente Licar um livro e de lançar um livro para a editora E eu tive a sorte logo no primeiro sim Logo na primeira editora Agora vou-vos falar assim um bocadinho Sobre como foi a minha experiência Com a revisão do texto Eu quando enviei o manuscrito Eu enviei em PDF Que eu achei melhor Que seria algo mesmo Assim só mesmo para o contacto Pelo menos para a leitura Então eu pelo menos decidi enviar O meu manuscrito Ou seja o vosso livro Seja em formato PDF ou em Word E a partir daí Quando eles deram a luz verde Para publicar o meu livro Eles pediram-me para enviar o meu livro Em formato de Word No primeiro contato Até a revisão Eles vão construir um contrato Para vocês ensinarem Caso eles queiram trabalhar com vocês Eu falava de todas as condições Porque é claro que vocês vão passar Para essa parte de negociações Ou seja, eles vão-vos propor algo E é claro que vocês falam Se aceitam ou não com sonde Para mim foi essencial E acho que foi mesmo Que me conquistou mesmo muito Principalmente com a cordel de prata Foi a forma como eles me deram A autorização Ou seja, eles me ofereceram Os direitos de autor Ou seja, eu iria ser a única pessoa Que iria modificar o texto Ou seja, eles não iam tocar no texto A única coisa que eles iam fazer Era a mesma revisão Mas em relação ao texto Se eu quisesse mudar alguma coisa Eu era a única que podia mudar Ou seja, eu é que tenho os direitos Para mim foi algo que me conquistou Logo na primeira vez E acho que isso foi um ponto que Num contrato com uma editora Eu achei essencial E já ouvi histórias Que muito provavelmente outras editoras Iriam modificar a vossa história Não sei se é verdade ou não Mas isso é digamos um ponto Que para mim ia estragar literalmente A minha escrita Por mais que eu queira ser autora Por mais que eu queira ser Marcar o mundo literário Sinceramente Eu escrevo um livro Exatamente como eu quero E acho que Se não houvesse pessoas A escrever E a modificar o meu texto De uma forma talvez Muito diferente Daquilo que eu imaginei E acho que isso também Estraga muito A experiência do autor A Cordel de prata Me deu É mesmo ficar com os direitos de autor E para mim É o que valeu mesmo muito Eu dei imenso valor E foi um dos motivos Que realmente Me fizeram assinar Eu preferia ficar Eu com os direitos de autor E terei eu a possibilidade De mudar o meu texto O meu livro Exatamente como eu queria Foi exatamente essencial É claro pode haver Mais editoras Com esse tipo de termos É uma questão de pesquisarem Mas de certeza Que a minha experiência Com isto Foi algo mesmo Que eu sinceramente Valorizei muito Eu escrevi a história É claro que eu É que vou decidir Se querem mudar o texto Ou não E acho que isso Acrescenta muito A um autor Realmente virar A revisão de texto O que eles vão ver É a autografia A construção da frase Para ver se a frase está bem Ou se precisar de uma mudança No formato Word Eles vão fazer todas as mudanças Acrescentar várias coisas Tudo Principalmente em vermelho Para vocês Pelo menos depois Saberem destacar aquilo realmente Que eles acham Ou seja Eles dão uma alternativa Ali algumas coisas Que podem melhorar no texto E vocês Depois deles Revisarem o texto Todo Eles vão vos mandar O ficheiro Para vocês conferirem E dizerem se aprova Ou não aquela revisão E é claro Se há a possibilidade Do vosso livro Terem ilustrações Isso vai também fazer Muita diferença Ou seja Quando passa para o design Isso também vai valer Muita pena Por isso acho que a revisão Vale muito a pena Porque assim Primeiro Numa editora Eles não sabem a falsa história É a primeira vez Que estão a ver A falsa história Tipo eles são Os leitores beta Então isso também vai ajudar Muito um autor Para nós Enquanto escritores Temos essa possibilidade De ter alguém Que não nos conhece Que não nos convivem Conosco O dia a dia Também ter essa possibilidade De conhecer A nossa escrita E darmos Digamos a nós Escritores A opinião Um feedback Antes de ir Para o mercado editorial Depois de tudo corrigido Nós vamos O livro vai passar Para a edição Ou seja Vão construir A capa E as ilustrações Para o nosso livro E é claro Que se eles fizeram Alguma ilustração Um pequeno pormenor No interior do livro Eles vão também mandar E vão mandar Principalmente Para também ver A estrutura do livro Ou seja As dimensões Da página deles Eles vão ter lá Tudo estruturado Nosso texto E também vão mandar A nossa capa Mandar-nos Para nós Autores Colocar O nosso selo De aprovado Ou não Se por acaso Acabar Precisar de algumas Modificações Eles também enviam Um ficheiro Para nós anotarmos Todas as correções Que precisam De ser feitas Sinceramente Eles conquistaram-me Logo também Pelo design da capa Muito perto Daquilo que eu imaginei Então eu gostei mesmo Muito da forma Como a capa É a possibilidade De ver A minha história Já com Uma cara Que eu acho Que isso também É muito importante As papelarias Nós não temos Esta noção Principalmente quem ainda Não escreveu livros Não tem essa noção De como um livro É trabalhoso Seja na história É um trabalho Que leva meses Ou até anos A ser feito Porque a escrita Também pode levar Anos a ser feito Até chegar Ao produto final Para mim Publicarem um livro Com a minha história Vale muito mais E é claro Que há muitos autores Que também Sentem isso Ainda estou a desvalorizar Mas é uma questão De eu Enquanto pessoa Enquanto personalidade Com determinado tipo Que este tipo De coisas Vale demasiado Vocês viram Por acaso No inicio do vídeo A minha reação De quando eu recebi O meu primeiro exemplar Eu recebi aqui Uma carta Da Cordel Prato A dar-me os parabéns Por eu já ser Um autor publicado Pois para além desta carta Eu recebi O primeiro exemplar Do meu livro Como vocês viram Nas imagens Este é basicamente O meu livro Vai ser esta a capa Estruturaram aqui a história Acho que vale Muito a pena Que eu gostei muito De trabalhar Porque traz uma mensagem Muito grande Que é uma mensagem Que eu acho Que vai valer muito a pena Para vocês Pelo menos poderes mostrar Como foi assim Um processo De estar a falar Assim um bocadinho Com vocês Daquilo que Eu pelo menos Experienciei Enquanto autor Para vocês Eu posso deixar aqui Na descrição Todos os links Para vocês quiserem Obter o meu livro Então o meu livro É este aqui Como sobreviver A uma vida injusta Este é um livro Que tem apenas 300 páginas Ou seja É bocadinho É fácil de ler Bem este vai ser Em que Eu vos falei Sobre o meu primeiro livro Eu espero que vocês Tenham gostado Desta novidade Lançamento Assim um bocadinho Diferente Em baixo tem um botão Para subscrever Deixarem o vosso like Para o youtube Tentei gostaram Deste vídeo E também Ativarem as notificações Para receberem Todos os vídeos Já sabem que em baixo Também está um instagram Que vocês podem acompanhar De certeza vão acompanhar Todo ao vivo Por isso eu espero que vocês tenham gostado Obrigada por assistirem Até a próxima Tchau 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 Tchau